Música Música Vem cá essa paca aí. Música Joga agora um bode um jico na água. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Adminhação de Santa Luzia de Leirado, mais um ano de seca, mais um ano de morte. Lixo e o mar é o jardim da vida. E o sertão, o roçado da morte. Zia, me leva para ver o mar. Me leva. Zia, 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 me leva. A CIDADE NO BRASIL É bom passar a vida ouvindo a chamação dos mortos. É ruim. Noite passada, vi uma zelação com esse caloar. Era um aviso. Deus não quer que eu veja o mar. Mas eu quero que você veja. Promete que vai embora do campo real. Promete que vai ver o mar. Promete. Padrinho. 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 Vamos lá. O teu gosto é eu ir embora, padrinha. Pra longe. Pra ver o mar. Posso não, meu padrinha. Posso não. Eu fico. Sigo a minha sina. Depois eu vou ver o mar. 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 E a viagem? Foi ótima. Meu Deus, tá seco por aqui. Ainda se fosse só a seca. Quer problemas? Os vagabundos criando caso por terra. Bobagem. E os americanos? Falando em inglês e ganhando em dólar. Tá lembrado, Capiúna? Vamos que eu preparei uma surpresa pra você, hein? É de carro? Então. E por que não há cavalo? E por que não há cavalo? O que estudou na América, ele pensa que é cowboy, Capiúna. Vai, cowboy, meu irmão. Vai, cowboy, meu irmão. Vai, cowboy. Vai, cowboy. Vai, cowboy. Vamos ver essa, vai. Vai, oi, 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 oi. Essa é a minha filha. É de carro. Vai, oi, oi. A CIDADE NO BRASIL 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 Escutei uma verdade, eu não me chamo Raimundo Dinheiro e mulher bonita é quem governa esse mundo Quanto mais o mundo rola, fica esse poço sem fundo Nosso velho camarada E não é o padre? Padre? Vestido assim é difícil acreditar Padre pra mim usa batina, raspa coroa E só diz amém Quero falar com você Falar o que? Sobre a violência de seus homens, Raul E sobre a justiça Quanto é tempo Ô fiário A justiça tá toda aqui Tá aqui o juízo Promotor, delegado, tá dançando Se quiser vai lá falar com eles Agora se não quiser padre Vai se queixar o bispo Raulino nós somos amigos desde... Nós fomos amigos Fomos E é em nome dessa velha amizade que eu vou lhe avisar Essa terra é minha E ninguém vai me tomar Viva o sertão libertado Alô, 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 Luá Alô, alô, Luá Alô, alô, Luá No dia o homem chegou E o povo viu para crer De perneira e de pão Fez a fera se tremer Derrubou o touro e de ver Tá gostando? Tô cansado. Leva pro casebre, perto do deck. Vambora? Alô, alô, lua. Alô, alô, lua. Alô, alô, lua. Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Alô, 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 alô. 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 Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?